Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, uma boa tarde, boa noite, bom dia, que bom tê-lo aqui comigo mais uma vez e hoje nós voltamos a falar de Assassin's Creed Mirage, o novo jogo da franquia que está batendo a porta aí dia 5 de outubro a Ubisoft vai lançar e a gente já está naquela expectativa para poder jogar, galera vocês estão vendo essa imagem nova aqui né, que até então acredito que ninguém tinha visto por conta né, de que é uma imagem revelada exclusivamente pela Game Informer, vocês estão vendo o nome aqui embaixo né, Game Informer, foram eles que publicaram hoje dia 1º de setembro uma matéria sobre Assassin's Creed Mirage no qual a gente vai estar lendo juntos, eu não li antes, quero ler com vocês, para ter o impacto junto de vocês com qualquer coisa né, que seja dita da qual eu ainda não sabia, esse tipo de coisa eu gosto de fazer junto com vocês né, caso vocês não saibam, a Game Informer né, ela está, esse mês né, vai ser um mês de cobertura de Assassin's Creed Mirage, então muita coisa eu acredito que eles vão postar né, eu acho que esse mês é o mês da Ubisoft realmente soltar as garras, digamos assim, do marketing do game e obviamente tudo que for aparecendo a gente vai trazendo aqui no canal para que todos vocês estejam cientes das novidades, tá bom? Então bora lá, primeiro né, aqui a gente já está vendo uma imagem em alta resolução, no site não está assim, mas eu usei um aplicativo lá para dar um tchan na imagem e deixar ela mais nítida e aqui a gente, e aqui a gente está vendo né, numa escala maior também, e aqui a gente está vendo o Bassin Bandidinho o Bassin Aprendiz e o Bassin Mestre Assassino Já fica a pergunta aí, né, qual desses três trajes você acha o mais insano? Eu acho que o primeiro deixa pra lá, mas esses dois últimos aqui, acho que vai dar uma briga aí nos comentários, comenta aí que eu quero saber Bom, bora lá, vamos dar uma olhadinha aqui No que esses caras postaram Por que a Ubisoft escolheu Bassin para Assassin's Creed Mirage? Vamos lá Eu coloquei aqui a tradução literal mesmo do Google, tá galera? Então se tiver alguma coisa estranha a gente vai tentando descobrir, entender na hora, tá? Bom, quando a Ubisoft revelou Assassin's Creed Mirage em setembro Também anunciou que Bassin e Bin Shack O mestre assassino que trouxe Eivor para a Ordem dos Ocultos em Assassin's Creed Valhalla Estava retornando dessa vez, porém, ele seria o protagonista jogável A sua jornada no Mirage e o leva, né, de ladrão de rua a iniciado na Ordem dos Ocultos E eventualmente ao mestre assassino que a gente acaba vendo em Valhalla Bassin ganhando seu próprio jogo é a primeira vez na história da franquia Que um personagem que já apareceu em um Assassin's Creed diferente Ganha seu próprio jogo principal como protagonista A Aveline, ela apareceu no 3, em DLC do 3, antes de ter o jogo dela? Me veio aqui na mente, eu não lembro, comentem aí Bom, depois de jogar Mirage por cerca de duas horas para a última matéria da capa da Game Informer Eu fiquei animado para aprender mais sobre a jornada de Bassin E experimentar sua progressão, tanto narrativa quanto mecanicamente No lançamento completo em outubro Quem tá falando é quem tá digitando aqui a mensagem, né, a postagem Mas também estava curioso para saber como a desenvolvedora Ubisoft Burdu decidiu trazer Bassin de volta Acontece que a sua história de fundo, ou falta dela quando encontramos Bassin em Valhalla É como ela... peraí... Acontece que sua história de fundo e como ela se relaciona com o primeiro protagonista da série Altair Cujos eventos de Assassin's Creed acontecem em 1191, cerca de 300 anos depois de Mirage É um dos fatores-chave Aí aqui acredito eu que é o diretor falando, né, o Jean-Luc Sala Bassin era um personagem muito intrigante Disse meu diretor criativo, Steph Buldon, no escritório da Ubisoft Ele era misterioso E foi, de fato, perfeito contar a história da sua juventude Porque cria um paralelo com Altair Rapaz Não é certamente a mesma história Mas quando você joga Assassin's Creed Você vive a vida de um assassino que terá que subir de nível Para provar que é digno do credo E para Bassin é exatamente a mesma coisa Hummm... entendi o paralelo que eles quiseram dizer, tá Então, ao que parece, né Em Assassin's Creed Mirage Nós vamos ver todo o progresso dele realmente até se tornar um mestre assassino E quais foram as etapas que ele passou para isso Buldon explica que com Mirage servindo como uma homenagem espiritual Ao primeiro Assassin's Creed E Bassin, pra Altair Esse paralelo nas jornadas dos dois assassinos Foi importante pra equipe Ele diz que com Bassin vindo de Bagdá A equipe ficou cada vez mais entusiasmada com sua jornada Por causa daquela cidade Que foi o epicentro cultural e tecnológico da região Durante o período da Idade de Ouro no século IX Aqui a gente tem uma imagem que, aliás, eu já mostrei pra vocês Uma imagem... isso aqui não é em game Essa é uma... deixa eu colocar aqui do outro lado Só pra vocês darem uma olhada Mas eu já mostrei essa imagem aqui pra vocês É basicamente um ponto ali de Bagdá, certo? Só que não é em game Vocês podem ver que é uma pintura, né É uma arte conceitual A diretora de Mundo e Missões Simone Arsenault Disse... Disse pra... Disse que ele, né Em particular Estava mais... A diretora achei que era um... Bom, enfim Bom Estava mais animado com o tipo de fantasia de assassino Que Bassin permitiu à equipe Ele observa que Cassandra cobriu a fantasia de semideus grego Envor, a fantasia de viking E a fantasia do Bayek, os magos do Egito Antigo Com Bassin é um retorno à fantasia clássica de Assassin's Creed Um cara que aprende a matar muito bem furtivamente Isso é legal, né, cara? Repito Porque quando eu falo Dizem que é coisa da minha cabeça E eu tô de picuinha Cassandra cobriu a fantasia de semideus grego Envor Fantasia, digo, a ideia, né A ideia viking E a ideia de Bayek, os magos do Egito Antigo Com Bassin é um retorno à ideia clássica de Assassin's Creed Isso é maravilhoso Abre aspas No RPG de mundo aberto Era menos sobre o credo Sempre esteve lá Mas era muito menos sobre isso Quando você tá jogando Como assassins Como um oculto, né É isso que nós fazemos com o Bassin Você quer deixar isso mais próximo de casa Para cada jogador que joga Porque a gente sabe como ele vai acabar Ou seja, o Bassin Estamos contando a história do Bassin E ele acaba em Valhalla como um mestre assassino Não poderíamos permitir que você se tornasse um Mercenário, pistoleiro desonesto, por exemplo Isso não funcionaria pra ele Porque haveria uma lacuna na sua narrativa Em vez disso, a equipe se concentrou em dar aos jogadores o controle e a liberdade na forma como o Bassin joga Em vez de como ele progride narrativamente Você pode escolher como abordar missões e contratos Quais roupas ele vai usar E quais vantagens você vai obter delas Quais ferramentas e itens você vai usar e muito mais Isso é melhor do que em vez de lhe dar liberdade na forma como ele evolui Né, trazemos mais liberdade Ou melhor Em vez de dar liberdade na forma de como ele evolui Trazemos mais liberdade na forma como você joga Arseno Eu tô falando Arseno Acho que é assim que fala o nome da pessoa, né Arseno diz que a familiaridade não afetou muito Ao projetar as missões com o Bassin Um personagem com o qual os jogadores já estão familiarizados E é verdade A única coisa que muda É que você tenta evitar ter um objetivo oposto Ao que Bassin faria Basicamente, é isso que você tenta remover Mas a liberdade está sempre lá Em suas micro-ações Tá, o que eles quiseram dizer aqui é o seguinte Que pra criar a história de origem do Bassin Eles já sabiam como o Bassin iria terminar Então sabendo, né Como é o personagem Eles só removeram coisas da história do Mirage Que Bassin nunca faria Mas ainda existe uma certa liberdade Dentro da maneira com que a gente quer evoluir com o personagem A verdade é que o final, né A gente vai terminar como mestre assassino Mas como ele vai chegar nisso Quais gadgets ele vai fazer Quais habilidades ele vai ter É o jogador que vai definir É isso que eu entendo aqui Bassin nunca iria dizer algo como Vou matar todo mundo Porque esse não é o Bassin Aludindo aos jogadores que tem a capacidade Ou seja, a gente tem a capacidade de fazer Isso nos jogos RPG RPG de mundo aberto Essa é a diferença Tentamos trazer mais escolhas nas ações Do que no resultado O resultado será que ele vai derrubar o seu alvo Furtivamente ou não Com grande ou mau sucesso Mas ele terá derrubado o seu alvo Mas ele terá derrubado o seu alvo E isso será bom para os ocultos E para o seu progresso Ou seja, em se tornar o mestre assassino Basicamente é o que eu falei Tá ligado? A história vai te guiar Para você chegar a mestre assassino Mas como você faz isso Se você vai fazer isso de maneira furtiva Ou não Isso não vai interromper Não vai mudar nada na história O que ele quis dizer aqui Que geralmente Coisas desse tipo Em um RPG de verdade Influenciam no final da história Ou como a história acontece Se você deseja Sei lá Se você define Detonar o seu inimigo de um jeito Detonar ele de outro Ou não detonar e salvar a vida do cara A gente sabe que em grandes RPGs É assim que funciona Geralmente eles ditam o final da história O que ele está dizendo aqui É que em Mirage, por exemplo Diferente de grandes RPGs Você vai chegar num final X Mas como isso vai acontecer É você, né? Então beleza O diretor artístico Jean-Luc Sala Diz que tem sido complicado Mas emocionante projetar Bassem Sobre uma nova luz Para o Mirage Abre aqui ó Sabemos o que está acontecendo Em Valhalla com o Bassem Então esse é um Bassem Muito diferente Há uma virada Em sua vida Trazendo o Bassem Que a gente conhece em Valhalla Mas antes disso A gente quer fazer dele Um assassino de verdade Um personagem Um personagem adorável Com quem você pode se relacionar Você pode realmente entender E temer no momento em que ele não será Aquele Bassem Mano, isso aqui Me dá uma Vontade de jogar Mano, olha o que ele está falando Né? Em algum momento Eu sei que a gente já sabe disso Mas é legal ver essas confirmações Mas é legal ver essas confirmações, tá ligado? Em algum momento O Bassem Né? A gente vai ver Em Mirage O Bassem de Valhalla Ou seja, ele se tornando aquele cara Estrategista Frio ligeiro Com a mente, né? Do Loki já ali Pá Só que antes disso Eles querem tornar Esse personagem Um protagonista Muito brabo E querido Mano, um assassino Que respeita A, né? A irmandade E eu sei que tem muita gente Que comenta assim Puts, mano Vai ser o Bassem Caraca, mano Eu odeio aquele cara Porque ele é vilão Né? No Valhalla E eu acho muito legal Essa construção Do personagem Mostrando ele Um personagem Super querido Desejado E brabo Dentro da irmandade Pra depois sim Se tornar Aquele cara Que você, por exemplo Odeia, né? E isso vai ser muito louco De ver Bom Meu tempo Prático Não inclui nada Na narrativa de Mirage Então não posso falar muito Sobre ele como personagem Embora tenha gostado Das suas rebeiravoltas Em Valhalla Como Com um novo dublador E um novo período Da história E da cidade E tal Estou animado Pro lançamento completo Enfim É o que o cara Tá falando aqui Agora já são algumas Informações pessoais Dele, né? Eu particularmente Eu gostei dessa matéria Eu sei que Esse tipo de Conteúdo, né? Onde a gente Vai lendo a matéria Entendendo junto São poucas pessoas Que gostam A maioria não curte Gosta de algo mais opinativo Eu até entendo Mas a gente procura Mas a gente procura Misturar, né? Esse tipo de informação Com, né? As nossas opiniões também Porque eu acho muito válido E eu gostaria, né? De continuar lendo Assim junto de vocês Pra entender na hora O que tá rolando E não depois Ficar mascarando emoções Que eu não gosto Desse tipo de coisa Eu acho que não vale a pena Não é legal Comenta aí O que você achou Tá? Desse vídeo Dessas informações São coisas que no fundo No fundo No fundo A gente já meio que sabia Mas tendo uma ou outra Informação Imagem Coisas que os diretores Que os envolvidos Vão falando É sempre legal A gente tá, né? Antenado E trazendo isso pra vocês Espero que vocês tenham gostado Daqui a pouquinho Tem live no canal Estão todos convidados Beijo no coração Até a próxima, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau